Eu não sei o que esperar da crítica do Choque de Cultura, eu tô um pouco preocupado. Olha, sinceramente, eu também. Eu vi num programa vocês falando que gostam do meu trabalho, é uma honra, eu sei do nível de exigência de vocês. A gente trabalha exclusivamente com a verdade. Pra mim, você é um deus da comédia, um deus. Mas até os deuses são passíveis de crítica. Dia 28, roda a vinheta aí, Simone. Choque de Cultura Show, a evolução da cultura.